Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, diretamente aqui da Argentina, porque quinta-feira o bicho pega lá na alabomboneira. E, rapaziada, o Riquelme deu uma entrevista aqui na Argentina que repercutiu bastante, né? Porque ele deu uma alfinetada no Palmeiras. Você concorda com o Riquelme, um dos maiores ídolos da história do futebol argentino, que hoje pertence à diretoria do Boca Juniors? Ele diz que o time, de fato, não tá indo muito bem. O time argentino. Mas ele diz assim, se quisermos ir até a final, tanto na Copa da Argentina, quanto na Libertadores, é claro que temos que melhorar. Está muito claro, estamos confiantes porque acreditamos que temos bons jogadores. Muita experiência e, com o apoio da torcida, acreditamos que na quinta-feira vamos fazer um bom jogo. Até aí tudo bem. Ele, né, falou que precisa melhorar, fez uma entrevista muito boa, aquela bem política. Só que depois, logo depois, ele dá uma alfinetada no Palmeiras. E ele diz assim, por mais que o Palmeiras não seja vistoso, né? Fecha aspas aqui. O que ele quis dizer assim? Por mais que o time do Palmeiras não jogue tão bem, não jogue um futebol tão bonito, né? Agora volto a abrir aspas. Eles sabem como jogar. E teremos que ir a um campo sintético. Que não é a mesma coisa. Levamos isso em consideração. Então, assim, já é a terceira vez que ele fala sobre o nosso gramado sintético. E, dessa vez, ele diz que o Palmeiras não joga de forma vistosa. Não joga bem. Ai, ai, ai. Pena que ele não conhece a Abel Ferreira. Pena pra ele. Bom pra nós. Porque, certamente, a Abel Ferreira vai pegar essa declaração dele e vai passar pros jogadores do Palmeiras falando assim. Meus amigos, o vice-presidente, os maiores ídolos do Boca, o pessoal da Argentina, diz que vocês não estão jogando bem. Que vocês não são um time vistoso. Então, vai pra cima deles na garganta, Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, vamos falar sobre os remanescentes do último confronto em 2018, tá? Entre Boca e Palmeiras. Olha, que, de fato, o Palmeiras não é um bom adversário. Quer dizer, o Boca não é um bom adversário pro Palmeiras na nossa história. Isso é fato. Só que, agora, em 2023, nós vamos vingar todos esses anos e nós vamos fazer diferente. Se Deus quiser, nos classificaremos. Então, vamos lá pros jogadores, tanto de Palmeiras quanto de Boca, que ainda estão nos elencos de cada time em 2023. No Palmeiras, nós temos o Everton, Gustavo Gomes, Luan, Mike, Marcos Rocha e Dudu. Eles jogaram contra o Boca Juniors naquela eliminação em 2018, na semifinal. E o Boca Juniors tem três jogadores remanescentes. Frank Fabra, que é o lateral esquerdo, joga muita bola. Daí o Benedetto, que é reserva e eles estão pedindo pra que entre no lugar do Cavani pra essa partida contra o Palmeiras. E o Sebastião Villa, atacante rápido, que joga muita bola também. O time do Boca Juniors, no geral, é um time fraco, só que é um time copeiro. E que tem algumas peças individuais que podem fazer a diferença. Villa, Cavani, Benedetto, tem o Merentiel agora, o Fabio é um bom lateral, o goleiro pega pênalti como ninguém. Mas, enfim, a gente tem que entender que o Palmeiras vai para uma guerra. É o tudo ou nada. A gente merece muito dar a volta por cima contra o Boca Juniors. E você sabia também que o Boca é o time estrangeiro que o Palmeiras mais enfrentou na história e mais marcou gols na história. O Verdão chega a 26 confrontos contra o time argentino nessa quinta-feira. São 39 gols do Palmeiras contra o Boca Juniors. Essa rivalidade é pesada, né, rapaziada? Bom, quem está me acompanhando aqui na Argentina são as capinhas da Golcase. Tem a Powerbank, olha que coisa mais linda. Essa Powerbank me salva muito, porque a gente vai fazer uns passeios aqui. E ela que vem aqui para recarregar o meu celular portátil, né. E olha aqui essas capinhas. Essa aqui, inclusive, tem com Mega Safe. É lá da Golcase, como você pode ver no QR Code que está aí na tela. E usando o cupom Palmeiras você tem frete grátis. E comprando duas capinhas você leva mais duas de graça. Ou seja, tem quatro capinhas aí na sua mão. A Golcase é parceira do canal, a que é Palmeiras. Bom, a pedido de Abel Ferreira, tem jogador viajando para a Argentina. Essa pegou todo mundo de surpresa, hein. Trata-se de ato extra, que em transição física após uma cirurgia, ele vai viajar com a delegação do Palmeiras para o argentino colombiano. Não estará apto para jogo, mas vai participar sim de toda a viagem, de toda a preleção, de todo o momento que o Palmeiras vai passar aqui em Buenos Aires. Legal. Boa sorte para o atoista, que ele melhore e se recupere o mais rápido possível para ajudar o Palmeiras aí. Sem ironia. Bom, vamos falar sobre coisa boa aí. O nosso palestra através do meu amigo Léo Barbieri, do Infos Palestra, anunciou que o time Al Saad do Catar realizou o pagamento do valor aí que estava pendente da parcela na negociação entre o time do Catar e Palmeiras por Giovani, que se transferiu nessa temporada aí para o clube do Catar, tá bom? Boa notícia, é grana entrando. O Penharol fica muito de olho nessa informação, vai querer aquela graninha também do Piqueires, enfim. Bom, e para finalizar, uma novidade, uma informação sobre Bruno Henrique. Antes, deixa o seu like aí para fortalecer, se inscreva no nosso canal, eu recebo um relatório do YouTube e vejo que a cada 10 pessoas que me assistem, rapaziada, apenas 3 são inscritas. Então se você puder se inscrever, é só você clicar nesse botãozinho vermelho, colocar o seu e-mail, logar, de forma gratuita você fazer parte aí da família aqui é Parmeira, né? Bom, vamos lá. Novidade sobre Bruno Henrique. A diretoria do Flamengo já sabe que o Palmeiras está negociando fortemente com o atacante que já pode assinar um pré-contrato. Porém, o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, ele tem uma regrinha lá no Clube Carioca que jogadores acima de 30 anos não podem ter renovação mais de um ano. E o Bruno Henrique, ele pede uma renovação de dois anos para o Flamengo ou um contrato com outro clube de mais de dois anos. E com isso, o Rodolfo Landim, para não perder Bruno Henrique para o Palmeiras, já autorizou o setor financeiro do Clube Carioca para aceitar as condições de Bruno Henrique. Com um aumento salarial, que já ganha muito bem lá, vai ter um aumento salarial e mais dois anos de contrato no Clube Carioca. Então, está nas mãos agora de Bruno Henrique aceitar ficar no Flamengo com uma condição melhor do que ele já tinha num clube que ele é ídolo ou aceitar vir para São Paulo, pegar uma luva muito grande porque como ele pode assinar um pré-contrato gratuito, o Flamengo não recebe nada na contratação do Palmeiras, possivelmente para Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, então, ele embolsa uma grana muito grande por conta de luvas. Claro que em forma parceladas, mas financeiramente, para ele, seria muito mais benéfico se transferir para o Palmeiras ou para outro clube do que ficar no Flamengo porque ele detém o poder do passe dele. Mas eu não estou tão otimista agora com essa autorização da diretoria do Flamengo para que Bruno Henrique seja renovado por mais dois anos. Por exemplo, Everton Ribeiro, que está negociando a sua renovação, não foi autorizado. Ele só renovaria por um ano e ele não quer renovar por um ano. Bruno Henrique, autorizado a renovar por dois anos, resta saber se ele vai dar sim para a diretoria do Flamengo ou não. As conversas continuam, mas internamente, entre Palmeiras e Bruno Henrique. Agora está nas mãos do atacante do Flamengo. Muita gente me perguntando sobre esse caso, então está aqui a atualização e novidade sobre Bruno Henrique. Deixe seu like para fortalecer, um grande abraço e avante palestra!